Apresentando o Ford Fusion, ano 2013, na cor preta. Para-choque dianteiro, lado direito, ponto com risco. Porta dianteiro, lado direito, ponto com risco. Porta dianteiro, lado direito, ponto com amassado e com risco. Porta dianteiro, lado direito, ponto com risco. Perdianteiro, lado direito, ponto com risco. Perdianteiro, lado direito, ponto com risco. Perdianteiro, unten loin direito, ponto com risco. A CIDADE NO BRASIL